Boca no Trombone Bom dia, prefeito Bom dia, Bugio Bom dia, Marilene Bom dia, ouvintes da Rádio Conexão Mais uma vez, nós estamos aqui Uma sexta-feira Abençoada, iluminada por Deus Espero que eu possa responder todas as perguntas Porque eu estou preparado, Marilene Se eu não estiver preparado, eu peço ajuda aos universitários Bom dia, prefeito Então vamos lá, começando as perguntinhas de hoje A Joyce do Bela Vista Gostaria de saber como fazer Para ter um lazer no seu bairro Porque todos os bairros têm E o dela não tem Nem quadra e nem aparelhos de ginástica E também afirma que o bairro tem problemas de buracos E falta de galeria para a caída de água quando chove Será possível que essas propostas aconteçam no bairro Bela Vista? Oi Joyce, bom dia Bom dia, pessoal do Bela Vista Vilas Boas, Vista Alegre, Jardim Primavera Boa Ventura Essa pergunta é muito interessante Porque tem gente que fala que eu sou o prefeito que mais faz para sim E mais coloca aparelho de ginástica do Brasil Não é de Minas, não, é do Brasil Mas a sua vez vai chegar O bairro Bela Vista vai chegar Como nós colocamos no Santo Afonso Colocamos no Jardim Monte Verde Terosa Enfim, nós colocamos aparelho de ginástica São 30 conjuntos de aparelho de ginástica que nós colocamos na cidade inteira Lembrando que na sua região aí, no Vilas Boas Mais especificamente no Vilas Boas Nós fizemos uma quadra de futebol society Fizemos a galeria do Inachica Fizemos um tapa-buraco no começo da gestão Em 2014, no Vilas Boas e Bela Vista Fizemos a rua Fizemos o aterro na rua São Tomé Na rua Vereador José Lázaro Batista Ali no Boa Ventura, no Jardim Primavera A rua Lenise Aparecida Ferreira A rua dos Canários Que tinha um buracão Então, falar que nós não fizemos galeria no bairro Nós fizemos até demais Mas vamos fazer um pouco mais na medida do possível Porque nós temos que atender todos os bairros Agora, nós estamos desapropriando um terreno Ali próximo à rua Antônio Matias Bem chegando no Boa Ventura Para fazer uma quadra Que é uma promessa de campanha Que eu vou cumprir Então, nós já desapropriamos o terreno E vamos fazer uma praça Uma praça, não uma quadra Com equipamentos de ginástica Que vai servir o Vista Alegre, Bela Vista E Boa Ventura e Jardim Primavera Lembrando que nós vamos fazer a ligação Terminar de fazer a ligação Do Jardim do Boa Ventura Do Jardim Primavera Até o Jardim Universo Onde nós estamos construindo um poço de saúde O novo poço de saúde do Boa Ventura Nós fizemos a rua ali São Judas Tadeu Assaltamos toda a rua São Judas Tadeu No Boa Ventura Então, falar de obra, gente Eu falo com propriedade Porque nós temos feito obras Por todos os cantos da cidade Está chovendo, é época de chuva O mato cresce Tem buraco nas ruas Tem buraco mesmo Eu admito que tem Mas me deu um pouco mais de tempo Porque nós estamos terminando O centro administrativo Terminamos o estádio Estamos terminando o mercadão Fazendo aeroporto Fazendo posto de saúde Fazendo creche Reformando escolas Então a cidade precisava crescer Em infraestrutura Mas logo, logo As ruas vão estar em perfeitas condições Nossa Senhora de Fátima Asfaltei Jardim Planalto Vai estar a Nossa Senhora de Fátima Rua Antônio Matias Toda recapeada Eu ando pela cidade inteira E não esqueço de ninguém Graças a Deus Eu tenho uma memória muito boa Não é, Bugio? Não é, Marilene? Opa Memória que Deus me deu E eu que eu não esqueço E a nossa administração É a administração das pessoas Realmente que nunca foram lembradas Então por isso O Joyce do Bela Vista E comunidade do Bela Vista E adjacências Podem deixar Que nós já chegamos aí E vamos voltar aí Com mais obras Com mais benefícios Com mais benfeitorias Porque nós estamos Efetivamente em toda a cidade Prefeito O Pedro da Vila de Asser Pergunta por que os contratados Estão recebendo salário Abaixo do mínimo Ô Pedro Isso não existe Obrigado por sua participação Mas isso não existe Porque É É inconstitucional Agora Com os descontos INSS Previdência Enfim Todos os descontos Provavelmente Tem gente que recebe menos Mas É inconstitucional Receber Abaixo do salário mínimo No contra-cheque Seu salário bruto Eu tenho absoluta certeza Que está além Do mínimo Do salário mínimo Constitucional Então Agora Se você tiver alguma dúvida Procure o José Aires No setor De Administração Ele é secretário De junto De administração E ele pode dar Maiores informações Porque Até vou passar O telefone dele Particular 988349587 José Aires 988349587 Que está apto A responder essa pergunta Com mais propriedade Do que eu E esclarecer Definitivamente Essa questão Do salário Do contratado E salário mínimo Da prefeitura municipal O Sandro Do Rio do Peixe Quer saber Sobre a reforma Do cemitério municipal Então Sandro Obrigado Lembrando que No Rio do Peixe Nós asfaltamos 11 ruas Vamos começar A partir de segunda-feira Fazer o passeio Na Zilar Resende Do lado do colégio Do escola municipal Vamos revitalizar A quadra E o cemitério municipal Nós já mexemos Um pouco Nós estamos terminando De fazer Mais 150 gavetões Vendemos Reorganizamos Os túmulos Os terrenos Então estamos vendendo Túmulos e terrenos A coisa que há muito tempo Não se vendia E esse dinheiro Está guardado Para a reforma Do cemitério Nós vamos colocar Cerca de proteção Para evitar Que as pessoas Pulem o muro Vamos fazer Mais banheiros Vamos Asfaltar O possível Lá Para que não Que diminui o crescimento De matos Melhorar aquele piso De pedra São Tomé Entre os túmulos Então nós vamos fazer Uma reforma Não é a reforma Que a gente Deseja Mas é o que a gente Tem condições De fazer Porque nós estamos Num momento De muito aperto Como todo o país Como todas as cidades De Minas Mas nós vamos Não esquecemos Também do cemitério Do cemitério municipal São João Batista Tanto é que Há muito tempo Não se vendia túmulos Nós separamos 27 túmulos Para vender Ainda tem túmulos Para vender Quem tiver interesse Procuro o Marco Aurélio Um grande abraço Ao Marco Aurélio Que está me escutando No cemitério Foi um trabalho Excepcional Da túmula Do cemitério Coordenada Pelo Marco Aurélio E os túmulos Estão sendo vendidos Assim como nós vendemos 110 terrenos Coisa que não se vendia Há muitos anos Terrenos organizados Todos delimitados Tudo direitinho Como manda a lei Mas isso é um trabalho Não meu É do Marco Aurélio Que fez um excelente trabalho Junto com a sua equipe Prefeito Arrita de Cárcia Do bairro Jardim América Diz que está feliz Com a construção Da nova prefeitura Em seu bairro Mas quer saber Quando vai iniciar As obras Da galeria do bairro Rita Bom dia Bom dia Comunidade Jardim América Jardim América Foi um bairro Muito prestigiado Na nossa administração Porque desde o início Em 2013 Nós recapiamos Praticamente todas as ruas Do Jardim América E agora Vamos terminar A rua Groenlândia E Panamá As obras da galeria Já estão comprados Os tubos E só falta a licitação Como é uma licitação De quase um milhão De reais Que vai resolver O problema crônico De mais de 20 anos Que o Jardim América Tem sido alagado Quando tem chuvas fortes A Renata Zeredo Então é uma galeria Muito cara Então tem que ficar 30 dias Publicado o edital Às vezes dá recurso Às vezes empugna a licitação Mas nós estamos pretendendo Começar as obras A partir de abril E o período de obras Deve ser abril Maio Junho Julho Até julho Deve estar com a galeria pronta Então no próximo período De chuvas Vocês não vão ter problema mais Se Deus quiser Porque nós estamos fazendo Um serviço Vai ser um serviço Muito efetivo Doutor Cláudio Mário Da Conceição Da Comunidade Rural Da Pedra Preta Fala que seus filhos Não estão indo à escola Por falta de transporte escolar E que o senhor Enviou 20 ônibus Para o jogo do Tricordiano Em Sete Lagoas E pergunta Se o senhor gosta Mais de futebol Do que de educação Mário Eu sou o prefeito De todos E essa é a administração De todos os setores Não é que eu gosto Mais de futebol Nem de educação É que eu Priorizo Todas as secretarias E a questão Do ônibus escolar É que o Atrektu Não tinha ônibus Para alugar Durante a semana E os nossos ônibus Estavam com problema De manutenção Estavam precisando De peças Para reposição E essas peças Estavam demorando Porque a empresa Demorou para entregar Mas hoje Ontem aliás Foi restabelecido O transporte escolar E hoje A secretária Elisa Paula Está indo No roteiro Para verificar O que está acontecendo Por que os ônibus Que estão Estão indo Para Pedra Preta Estão quebrando O que está acontecendo Se é estrada Se não é O secretário De agricultura E pecuária Vinícius Me falou ontem Que a estrada Devido ao período De chuvas Ele está atendendo As urgências Mas está dando Para passar ônibus E as comunidades rurais Não tem sido afetadas Pela questão da estrada Foi Eu peço desculpas Foi um Não depende só de mim O ônibus estraga Tem que pedir peça O mecânico é terceirizado Tem que consertar o ônibus Isso demanda Imagina se você fosse Quando você bate um carro E depende do funileiro Lanterneiro Eletricista Às vezes demora Eles prometem Num dia Fica pronto no outro Porque não depende só Depende só de mim Depende de uma série Num conjunto de fatores E com relação Ao jogo do Tricordiano Em nenhuma hipótese Mandei 20 ônibus Em nenhuma hipótese Tanto é Que tinha lá Sei lá 200 torcedores Dois ônibus Foram daqui De três corações O restante Foram tudo de carro E eu não tive Participação nenhuma A prefeitura Não alugou ônibus A prefeitura Não se presta Alugar ônibus Para time de futebol A prefeitura Tem outras funções Então mais uma vez Nós vamos vencer O boato Falando a verdade Não sei aonde Você escutou isso Mas nós estamos Vencendo a calúnia Difamação Boato Com as histórias Verdadeiras E falando a verdade Então o Boca no Trombone É um programa polêmico Mas que conta as histórias Reais da vida cotidiana Dos nossos cidadãos Tricordianos Gente Já já a gente volta Com mais Boca no Trombone No próximo bloco Muita polêmica Sobre a nova prefeitura Que será inaugurada Hoje Sexta-feira Boca no Trombone O prefeito Cláudio Pereira E toda a sua equipe Convidam você Tricordiano Para a festa De inauguração Do Centro Administrativo Municipal Doutor Astolfo Gazola A nova sede Da Prefeitura Municipal O evento Será nesta sexta-feira Às 19h Em frente à nova sede Na Avenida Brasil 225 Jardim América Venha participar Deste dia histórico De Três Corações E comemorar Mais uma conquista De todo o povo Tricordiano Prefeitura Municipal De Três Corações Cuidando da cidade Cuidando das pessoas Não deixe água acumular Faça a sua parte Pra ajudar Jogue no lixo Embalagens Garrafas e potes Vamos todos colaborar Cuidado com água Nas lajes E nos pratinhos De plantas também Todos os dias Tem que combater Pro mosquito Da dengue Não se dar bem A dengue pode pegar A dengue pode matar Se deixar água parada Esperando um mosquito Ela pode pegar Não esqueça A caixa d'água Se a tampa adequada Não vai vacilar Dengue é coisa séria Pode até matar Por isso cuidado Pra não te pegar Em caso de suspeita de dengue Procure um serviço de saúde Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Agora é Três Corações contra a dengue Uma campanha da Prefeitura De Três Corações Cuidando da cidade Cuidando das pessoas Boca no Trombone Voltamos com Boca no Trombone Lembrando mais uma vez Que quem faz este programa É você Cidadão Basta enviar sua pergunta Para a página Cláudio Pereira No Facebook Ou ainda pelo nosso WhatsApp 98433-0632 A Sandra Prefeito Pergunta Sem tempos de crise Não é um absurdo O senhor gastar Tanto dinheiro Fazendo obras Como o novo estádio Elisarbex E a nova Prefeitura Sandra Obrigado pela sua participação É um prazer Responder a sua pergunta Mas Primeiro que não é um absurdo Nós gastamos O que é necessário Para dar conforto E segurança A todos os usuários A questão do estádio Não é qualquer cidade Que tem um time Na primeira divisão São apenas Nove cidades Do interior de Minas Gerais Que os três Estão na capital Estão na capital Belo Horizonte Cruzeiro, Atlético E América E o restante Em nove Dos oitocentos e cinquenta Municípios Oitocentos e cinquenta e três Municípios Da região Do estado de Minas Gerais E O investimento no estádio Gera Economia Gera movimento A economia Porque O time vai jogar aqui Gera Venda de camisas Gera comércio Gera Gente nos restaurantes Gente em hotéis Gente movimentando a cidade Mídia espontânea Positiva E com isso Parece na televisão Na Record Na SBT Na Globo Atrai empresários Para cá Então isso é um investimento Que não se perde Isso é um investimento Que só Atrai Mais investimentos Portanto O estádio Elisarbex Foi feito uma reforma Que desde 1968 Desde a sua inauguração Não havia sido feita E não Poderíamos ter jogos Da primeira divisão Sem que Tivesse essa reforma O gramado Foi trocado A iluminação Noturna A cabine O vestiário Para juízo A cabine Anti-doping A cabine de televisão Aumenta as Equibancadas Em geral Novo Área de dispersão Das pessoas Ali Com as catracas Com a entrada Com a entrada No triângulo Entrada na frente Na de frente Avenida 7 de setembro Então isso era Extremamente necessário Como é extremamente necessário O novo mercadão A reforma do novo mercadão Como é extremamente necessário A praça de esporte Que foi tão criticada Ficou mais de 12 anos Desvitalizada E nós fizemos Uma parceria Com a Unincor E vai ser entregue Agora a parte molhada De piscinas De aulas Para ter aulas De educação física Que vai favorecer A comunidade O time na primeira divisão Incentiva as crianças A jogarem futebol E nós podemos ter Ou vários outros pelés E com isso A cidade ganha Como a cidade Foi representada Anteontem No programa Encontro Da Como é que chama Bugiu? Fátima Bernard Pelo garoto Elton Quero parabenizar O garoto Elton Pelo seu talento musical Pela sua Pela sua vocação De Violinia De tocar violão De viola De cordas Então Isso para mim É motivo de muito orgulho Ter feito essa reforma Ter continuado com o projeto do Brás O projeto do seu Elias Que revela talentos E o esporte está revelando Tanto talento E o futebol vai revelar Muitos talentos Então tira as crianças Das drogas Então não é só Um investimento financeiro É um investimento social É um investimento de lazer De entretenimento E de mídia espontânea Positiva Porque se as noticiárias Da televisão Estão tão difíceis De assistir Só falam em mensalão Petrolão Aí quando falam Uma coisa boa De três corações A gente tem que bater palma E o esporte é isso O jogo de futebol É isso Né Bugiu? Você vê aquele jogo Contra o Guarani De Divinópolis 3x0 Casa cheia As famílias tricordianas Se encontrando Para viver Os grandes momentos Que há muito tempo A gente não vivia E a nova prefeitura Gente É a obra É a obra Da minha vida É a casa Verdadeiramente Do povo Uma economia De 100 mil reais Por mês Ele automaticamente Se paga A prefeitura Canhada Não tinha como Se receber um O empresário Não tinha como Receber as pessoas Como elas merecem Então Sandra Vem aqui Dá um pulo Aqui na prefeitura É um prazer Recebê-la Porque você vai ver Dá um pulo no estádio Dá um pulo no mercadão Dá um pulo na praça de esportes Dá um pulo no aeroporto Você vai ver que a gente Precisava crescer Em infraestrutura Como crescemos também Na saúde Como crescemos Na parte social Como fizemos As 800 casas Do Minha Casa Minha Vida Então são obras Que há muito tempo Três Corações Não via E não era reconhecida Hoje Três Corações É reconhecida Como a cidade Que tem mais investimentos Tanto do governo estadual Quanto do governo federal E isso é resultado Do nosso trabalho Do trabalho De parceria De bom relacionamento Tanto com o governo do estado Quanto com o governo federal E quanto com as pessoas Do nosso município Nós escutamos as pessoas Nós dialogamos Com as pessoas E fazemos o que as pessoas Precisam e merecem E o que querem Acima de tudo Agora é a vez Da Kátia Do bairro Jardim América Ela afirma Que o prédio Da nova prefeitura É lindo Mas que as ruas Do bairro Em que ela se situa Estão todas esburacadas E o mato Toma conta Tanto do Jardim América Quanto do Jardim Rua Moarama Vamos fazer a ligação Do Jardim Moarama Com a Jares Naquela prolongamento Da paralela Renato Azeredo Vamos revitalizar A quadra do Jardim América E vamos tapar os buracos Só que a prefeitura Ela tem obras Por toda a cidade Mas ela tem que priorizar Aqueles que estão Com o pé no chão Como as pessoas Que moram no Cinturão Verde Que tinha a Glorinha de Paiva Que nós asfaltamos Faziam uma reivindicação De mais de 20 anos 800 metros de rua Como no espraiado Que nós estamos terminando Nas galerias pluviais Há 44 anos Eles pedem asfalto E nós vamos fazer o asfalto lá Como a Rua Nove No Cinturão Verde No Vila Sueli Então tem muita gente Em situação pior Que está há muito tempo Clamando Por qualidade de vida Por asfalto Por pavimentação Então, por favor O bairro está sendo prestigiado Com a nova prefeitura Vai gerar investimentos Aqui no Jardim América Os lotes estão sendo valorizados O comércio vai ser revitalizado Então tem muito mais benefício Com a nova prefeitura Do que buraco na rua Do que mato nos terrenos Então, eu tenho absoluta convicção É a obra da história de Três Corações E do bairro Jardim América E adjacências Incluindo Jardim Moarama O Jorge Reis Morador do bairro Jardim Paraíso Afirma que a nova prefeitura Ficou muito longe E dificultará A vida das pessoas Que precisam Ir até o prédio Em busca de um remédio Ou de uma consulta Oi Jorge Muito obrigado Pela sua participação Lembrando que aí No Jardim Paraíso Nós vamos começar a creche Na anexo A escola Maria Laura Nós vamos terminar A quadra coberta Aí na Maria Laura Nós devemos inaugurar Em abril Um novo posto de saúde Mas eu quero falar Uma coisa Do fundo do meu coração Para você Jorge Se o serviço for bom Se você for bem atendido Você vai até E é na China Buscar serviço Bom serviço Públicos Você vai a Nado Então Tem tanta gente Que vai a Barrito Sai daqui de madrugada Para buscar um bom serviço Que é o melhor serviço Da América Latina Então não é a distância O problema O problema é a qualidade De serviço E vocês não vão ficar Desamparados Porque o remédio E consultas O remédio central De marcação de consultas Vai ser na antiga prefeitura Que vai ser Ao centro integrado De apoio ao cidadão Professora Tânia Iabrude Que é a nova Que é a nova prefeitura Que começou Com os blocos De tijolos Que ela colocou Quando administrou O colégio União E o ex-prefeito Faustin reverteu O terreno E nós aproveitamos Essa oportunidade E fizemos Essa nova prefeitura Com 5 mil metros quadrados Portanto Nós vamos ter Vamos levar o benefício Vamos levar o desenvolvimento Para a região próxima Do Renato Azeredo Vamos tirar o fluxo De trânsito Do centro da cidade Vamos melhorar o trânsito E vamos centralizar As ações Tipo um PC O AI Que tem no estado de Minas Que tem em Varginha Que tem nas grandes cidades Que faz carteira de identidade Na hora Que faz isso na hora Nós vamos ter Marcação de consulta Marcação de exames complementares Farmácia da policlínica Farmácia popular Tudo de um lugar só Então vai ser um grande encontro De serviços De bons serviços Para a população E lembrando Deixar bem claro Eu faço questão Se você Ouvinte que está me escutando Você Que por um acaso Foi maltratado Em algum serviço Da prefeitura Se você Que não foi bem atendido Denuncie Por favor Eu preciso da sua denúncia Pelo WhatsApp Da prefeitura Pelo José Aires Secretário adjunto De administração Que está responsável Por isso Eu quero prestar Um bom serviço É a minha obrigação Prestar um bom serviço Porque eu sou educado E exijo que as pessoas Que trabalhem comigo Sejam educadas Então por favor Denuncie Vai ser mantido Em completo sigilo Em completo anonimato Mas denuncie É a nossa forma De administrar Com educação Melhorando a qualidade De vida E melhorando o atendimento Dos serviços públicos Oferecidos A nossa querida população A Rita de Cássia Do bairro Chácara das Rosas Pergunta Qual foi o valor Do investimento Nesta obra E de onde vieram Os recursos Foi através de empréstimo? Não Rita Não foi através de empréstimo Não Foram recursos próprios Mesmos Recursos próprios Que a gente economizou Recursos próprios Que a gente vendeu Alguns imóveis Da prefeitura E isso vai gerar Uma economia De 100 mil reais Por mês Que nós vamos reinvestir Na própria Empréstimo Nos serviços públicos Que a cidade oferece Então A prefeitura ficou Aproximadamente 5 milhões São 5 mil metros quadrados Mil reais O metro quadrado Foi o metro quadrado A construção De um metro quadrado Mais barata Da história De todas as cidades Os prefeitos Que vieram visitar Os prefeitos As pessoas Os engenheiros Que visitaram a obra Falaram Como é que eu construí Um negócio desse jeito Mas foi com empenho Dedicação Dos funcionários Que trabalharam Dia a dia Dioturnamente Aqui Agora eu presto Homenagem ao seu William Construtor da MV Que faleceu Há uma semana atrás Grande homem Com 82 anos Faleceu Saindo daqui Num acidente de carro A seus funcionários Que trabalharam Na obra A nossos funcionários Da CEMOSP Da Secretaria De obras Da Secretaria De agricultura Da Secretaria De meio ambiente A todos Que puderam Fazer esse sonho Realidade Aos funcionários Aos engenheiros Que projetaram A arquiteta Carina O engenheiro Guedes A todos Enfim Que fizeram Dessa obra A maior obra De todos os tempos De Três Corações Uma das maiores obras De todos os tempos Porque cada prefeito Tem que fazer Tem que ter A sua prioridade E agora A nossa prioridade Era construir a prefeitura Melhorar a infraestrutura Trazer aeroporto Trazer investimentos Para cá No momento de crise A gente tem que ser ousado Então Graças a Deus Está praticamente Paga Esse investimento Cássia Rita de Cássia E não demora Nós vamos assaltar Também o Chaca das Rosas E Alto Peró Que também Não será esquecido O Ricardo Pergunta Só fala nisso Só fala em crise A prefeitura De Belo Horizonte Demitindo A prefeitura De Varginha Cortando Café Das escolas O governo federal Demitindo Três mil pessoas Essas demissões Foram necessárias Porque nós temos Que assumir Nós temos Que se comprometer Com o percentual Da folha Então nós não podemos Gastar mais de cinquenta por cento Com a folha Então estava chegando Um limite Prudencial No limite No limite emergencial Nós tivemos Que demitir E tanto é Que eu vou Vou anunciar Em primeira mão Aqui Que todos Os comissionados Que ficaram Tantos agentes Políticos Que ficaram Nós fundimos Quatro secretarias Mandamos Praticamente Oitenta servidores Comissionados Embora E setenta Contratados Embora Cento e cinquenta Pessoas E diminuímos Quatro secretarias Cortamos na própria carne E vou continuar cortando Na própria carne Que eu anunciei agora Uma medida que foi tomada ontem Pelo congresso E a gente vai seguir como exemplo Vou mandar um projeto de lei Para a Câmara Que sirva de exemplo Para a Câmara Municipal Que possa economizar também Fazer a sua parte Eu vou cortar Dez por cento No meu salário Salário do vice-prefeito E todos os secretários E todos os comissionados Que ficaram Então nós vamos seguir Os exemplos Os bons exemplos E não é só Por causa da Crise não É porque a gente tem que fazer O necessário Para Manter os bons serviços Prestados Bons serviços públicos Prestados Para a população Então nós vamos cortar Dez por cento Do salário Dos secretários Dos vice-prefeitos Do prefeito E todos os comissionados Que ficaram Infelizmente É o momento Que a gente vive Não queria estar fazendo isso É para ter concurso público Que eu estou fazendo isso É para ter mais remédio Que eu estou fazendo isso É para ter mais assistência social Mais tapa-buraco Mais limpeza urbana E para manter os salários em dia Então Doutor Ulisses Secretário de governo O senhor está autorizado A elaborar um projeto de lei Ainda hoje Mandar para a Câmara Para reduzir em dez por cento O salário de todos os comissionados Agente político Prefeito e vice-prefeito Então essa Ricardo É a minha resposta Que as demissões Aconteceram Não por mim Porque eu queria Mas porque eu fui obrigado Por causa do limite prudencial E vou cortar na própria carne E cortarei mais Se for preciso Portanto Meu grande abraço A você Que participou do programa A todos que participaram Do programa Porque o programa São vocês Quem fazem Bom Agora vamos dar uma relaxada Momento de relaxar Onde o senhor vai ter A oportunidade De fazer As suas considerações finais E também O momento Alô O seu abraço Para as pessoas Que te acompanham E que te admiram Gente Eu queria Em primeiro lugar Mandar um abraço Para a Andréa Lá do Bolsa Família Todas as pessoas Do Bolsa Família Que fizeram um belíssimo trabalho No Nova Três Corações Do Minha Casa Minha Vida Que fazem um excelente trabalho Que atendem com coração Com humanidade Com paixão A Andréa É do meu coração Todos do Bolsa Família São do meu coração Eu queria mandar Um abraço Para a Paula Paulinha Prima do Marcio Almiro Que operou Fez a sua cirurgia bariátrica E me agradeceu Pelo Facebook Paulinha Eu não faço mais nada Do que a minha obrigação Que é fazer as pessoas Ficarem cada vez melhores Mais felizes O Cristiano Lemos Que é professor Do garoto Wellington Que é um talento Que apareceu Anteontem No encontro A Dona Silva Do Nova Três Corações Tomei café na casa dela Foi um prazer Vou tomar mais café Na sua casa Dona Silva Porque estava uma delícia O Euclides Do Nossa Senhora Aparecida Grande Grande Cristão Que ajuda Na comunidade Nas missas Me ajuda também A fazer a primeira leitura Me dá as orientações Lá na primeira leitura Que todo primeiro domingo Do mês Eu faço a primeira leitura Uma leitura Um salmo Na igreja Nossa Senhora Aparecida Igrejinha Que eu Que eu me sinto Que eu me sinto tão bem Com a humilha Do Padre Rogério Com seus Com seus Conselhos E com um povo Maravilhoso Que Que me enche de alegria Que me enche de esperança No domingo Logo pela manhã Às sete da manhã A Janaína Do Jardim Paraíso O doutor Hélder Bananeiro Nosso grande fisioterapeuta Nosso amigo Ao Mariano Mariano da Fonseca Reis Ao Gilberto Da Imobiliária Gilberto Grande figura Carlos Bocardi Do GF Lucas Angélica Do Soveteria Que Joia É A FIA No Vila Jessé O Bicarbonato Nosso grande Guerreiro Da 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 Prefeitura Municipal Que o nosso Faz Toma conta Da portaria Da recepção Que abre cedinho Que abre cedinho A Prefeitura Que toma conta Meu grande amigo Grande abraço A você O Nemer Do Calçadão 18 Melhor quimicru Do Brasil Melhor charuto Ei Nemer Um grande abraço Ao Nemer João Michel Paulo Nabac Do Colégio União A Dona Geralda No Peró Enfim Seu Ailton Vilela Doutor José Jamil Estou esperando Todos os cidadãos Que amam Três Corações Que gostam De Três Corações Porque aqui Hoje Nós vamos ter Nós vamos Nós vamos Receber com alegria Todos vocês Esta É a verdadeira Casa de vocês Foi construída Com o maior carinho Cada tijolo Colocado aqui Cada cimento Cada saco De areia Cada pá De areia Foi colocada Com imenso carinho Para devolver Para vocês Isso aqui Não é meu Não é de ninguém Eu vou passar E a Prefeitura Vai ficar As obras Vão ficar E elas vão ser Eternizadas Se Deus quiser Pelos bons serviços Que nós vamos prestar aqui Pela segurança Pelo conforto Que vai oferecer Para todos os cidadãos Queria mandar um abraço Para Dona Maria Jardim Rio Verde Para Elisete Que corta meu cabelo Ali no Jardim Rio Verde Perto da Policlínica Para todos da Policlínica Para a Rafa A enfermeira Que teve neném A Marcela Linda menina Para as grávidas Aqui da Prefeitura Municipal A Bárbara A Juliana Da Saúde A Bárbara A Tina Nossa Secretária de Saúde Mas essa semana Nós perdemos Uma grande pessoa Uma grande guerreira Foi uma pessoa Que me ensinou muito Eu aprendi muito Com ela Na campanha Depois aprendi muito Com ela Com sua história De vida Guerreira Batalhando Para levar O seu menino Junto com o seu marido Para jogar bola Me levou no Santos Me apresentou Para o presidente Do Santos Cuidou da Casa Pelé Como se fosse A sua casa Junto com a Sueli Junto com a Lucimara Enfim Nós perdemos A Raimunda Foi uma perda Assim Irreparável Mas eu sei Que ela está Sua alma Minha Sua alma bondosa Está em um lugar Bem Bem carinhoso Do lado de pessoas Do lado de almas Boas E então Vão funcionar Como o anjinho Da guarda Que vai nos guiar Que vai nos orientar E que vai Acima de tudo Está nos ajudando A governar Três Corações Até quando Deus permitir Então Raimunda Aonde quer que você esteja Receba um abraço Do Cláudio E do Cláudio Prefeito Representando toda a cidade Três Corações E obrigado Pelos seus serviços Pela sua companhia Durante essa vida terrena Muito obrigado Um beijo no coração De todos vocês E espero todos Na nossa inauguração Aqui às 19 horas Na nova prefeitura A nova casa Da população tricordiana A verdadeira casa do povo Onde você vai se sentir Em casa Na sua casa Um grande beijo no coração Bugio Marilene É com vocês É isso aí A gente chega ao final De mais um Boca no Trombone E não perco a próxima edição Na próxima sexta-feira Um bom dia a todos Bom dia Bugio Bom dia Prefeito Obrigada Boca no Trombone Boca no Trombone Boca no Trombone